O juiz trabalhista foi a uma loja da Toxtoc, em Botafogo, trocar um lençol que estava com defeito. E aí o supervisor se negou a trocar a mercadoria, mas não parou por aí não. Ainda acusou o juiz de tentativa de furto. É isso mesmo, o caso foi parar, é claro, na delegacia, porque o juiz queria os direitos dele, que não foram, segundo eles, devidamente dentro da loja. Ele não conseguiu trocar, ainda saiu como ladrão. Quem conta essa história pra gente é o repórter Daniel Peraferme. Marcelo é juiz trabalhista há 13 anos. Na última quarta-feira de cinzas, em vez de usar da autoridade que tem em resolver um problema, ele preferiu passar por uma humilhação. Eu tenho que agir não em meu próprio favor, quando eu exerço meu cargo é em favor da sociedade. Então, por conta disso, eu sempre evito, inclusive em qualquer outra situação, mencionar a minha profissão. Tudo começou quando o doutor Marcelo comprou um produto na loja Toxtoc. Mais precisamente, esse lençol aqui. Chegando aqui na residência dele, ele constatou que o lençol estava repleto de furos. A gente vê vários furos aqui, olha, no tecido. A gente pode mostrar aqui em detalhe. Pois bem, alguns dias depois, ele voltou à loja Toxtoc para fazer a troca desse lençol. Mas o supervisor do estabelecimento se recusou a trocar o produto, disse que ele não tinha a nota fiscal, mas ele tinha o comprovante da compra, a nota de compra e também a nota do cartão de débito. Mesmo assim, esse supervisor se recusou a trocar o lençol. A partir do momento que eles identificam a procedência, identificam a data da compra, não existe motivo para que eles se neguem. Não existe qualquer determinação no Código de Defesa do Consumidor de que aquele que efetua a compra deva necessariamente portar a nota fiscal, guardar a nota fiscal, a fim de que possa, eventualmente, trocar um produto danificado. Após a recusa do supervisor da loja em trocar o lençol, o juiz disse que não ia deixar o estabelecimento sem que a troca fosse feita. E foi aí que aconteceu algo ainda mais constrangedor. A segurança foi acionada e o magistrado foi acusado de estar furtando produtos no local. A gente trabalha, a gente faz o melhor que pode em benefício do outro. E no momento que a gente tem um tratamento desses, você acaba sendo taxado de, não tenho outra palavra, de criminoso. Isso é muito complicado, é muito revoltante. A foto mostra o momento em que um dos seguranças da loja impede que a esposa do juiz deixe o estabelecimento. Marcelo chamou a polícia e registrou queixa de calúnia na delegacia de Botafogo. O magistrado também usou a internet para divulgar o que aconteceu. O caso ainda está repercutindo nas redes sociais. Foram milhares de compartilhamentos, acho que já chegou a 7.500, alguma coisa assim. A média de mil compartilhamentos por dia. E um detalhe que é importante, o consumidor tem o direito de levar aos demais consumidores esse tipo de informação. Por meio de um telefonema, a Toxtoque pediu desculpas ao juiz. Mas a empresa continuou se recusando a trocar o lençol rasgado, que custou R$ 39,00. Até mais!